Você é médium, né? Um médium espiritual, inclusive, lá no TV Fama. A gente se conheceu através das matérias no TV Fama. Você tem uma história super bacana. Vamos deixar só um pouquinho de lado, dos banhos, todas essas dicas pro grande amor. E eu tenho uma curiosidade. Você que é médium, com quantos anos você já começou a sentir a mediunidade que você é? Eu comecei com 11 anos de idade. Hoje eu estou com 45, Liza. Comecei com 11 anos de idade, no campo mediúnico. Já vim de família de mediunidade. Eu sou médium de claravidência, da psicografia, da psicofonia áurea. E através da áurea que eu estou te vendo, eu já tenho uma conexão espiritual e angelical com o mentor, né? É uma conexão muito forte. Eu trabalhei muito com a psicografia e trabalho também com a psicografia. E um casal, já que hoje é uma energia muito forte sobre almas gêmeas, eu trouxe uma conexão muito forte, uma psicografia muito forte da Maria Rita, do Roberto Carlos também. Que foi muito divulgada na época, na revista Chiques e Famosas e na Contigo. Foi muito bonito a mensagem espiritual. E do Ari Toledo, recentemente, do Ari Toledo também. Que foi passado em vários programas de TV, em revistas, rádio. A psicografia, muito bonita, de almas gêmeas. Entendi. Nossa, então você tem essa sensibilidade, né? E você tem esse dom da psicografia. Você chegou a ter contato com... Faz 32 anos que eu trabalho na área da psicografia, no campo da mediunidade, atendendo aqui no Brasil e no exterior. Você chegou a ter contato com o Chico Xavier? Sim, tive contato na época com ele, né? Tive contato e ele me orientou bastante. É através dessa minha mediunidade, que era muito forte. Orientou meus pais, que era pra eu estar trabalhando nessa energia, que a minha missão era essa. Levar mensagem de amor ao próximo, com disciplina, orientando através dos anjos, dos mentores, que eu trabalho também com a cura, como meus mentores Bezerra de Menezes, doutor Fritz, o anjo Arcanjo Rafael da Medicina Divina. É um trabalho muito limpo, muito sagrado. E aí E aí Obrigado.